51 imóveis, quem clima dos 50? E não deu em nada. A carteira de vacinação, e não deu em nada. Os pics também dos 51, e não deram em nada também. As joias também não deu em nada. A mansão dos Estados Unidos. A mansão dos Estados Unidos, e não deu em nada. O hacker, né, que queriam colocar o hacker, e não deu em nada também. A questão da Marielle também, não deu em nada, descobrimos agora que não deu em nada. O Mauro Cid também não vai dar em nada. A interferência na Polícia Federal, que o Sérgio Moro, e não deu em nada também. A BIM, né, a BIM não deu em nada também. Agora a baleia, a minuta do golpe também não vai dar em nada também. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos reagir a mais um corte aqui do nosso canal. Trazendo mais um vídeo do Revista Oeste. Rapaz, o negócio está pipocando lá em Brasília, hein? O Xande deve estar um pouquinho irritado com essa notícia que você vai ver aqui agora, né? Muita gente também estão esperando algo acontecer. E talvez não irá acontecer, né? Tomara que não aconteça. Até porque seria uma injustiça muito grande. Deixe o seu like se ainda não for inscrito aqui no nosso canal. E puder estar dando essa moral, essa ajuda pra gente. Se inscreva no canal, acione o sino das notificações. Quero eu também deixar os créditos ao canal Revista Oeste, um dos melhores jornais que nós estamos tendo nos dias atuais, né? Quem está assistindo esse canal, Revista Oeste, está liberto daquela podridão lá que só engana as pessoas e manipulam a mente delas. Nessa quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu cinco dias pra PGR se manifestar sobre a resposta apresentada pela defesa de Jair Bolsonaro pra sua permanência na Embaixada da Hungria. A expectativa é que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, se manifeste até segunda-feira. Hoje, os advogados de Bolsonaro pediram novamente a Moraes a devolução do passaporte do ex-presidente, retido durante a operação realizada pela Polícia Federal no início desse ano. A defesa informou que havia ausência de preocupação com a prisão preventiva e que é, abre aspas, ilógico sugerir que a visita de Jair Bolsonaro à Embaixada de um país estrangeiro fosse um pedido de asilo ou uma tentativa de fuga, fecha aspas. Ainda de acordo com a defesa, apesar de não ter mandato atualmente, o ex-presidente mantém uma agenda ativa, inclusive em relação a lideranças estrangeiras alinhadas com o perfil conservador, consta. Nós comentamos bastante esse assunto aqui ao longo da semana, você não estava conosco. Então, primeiro, quero ouvi-lo em relação ao desdobramento desse vazamento de um vídeo da entrada de Jair Bolsonaro por dois dias na Embaixada da Hungria, que foi revelado por uma reportagem do New York Times. Pois é, Paulo, a primeira coisa que me chama a atenção é exatamente isso, que não tem sido o foco de muitos veículos de comunicação, o vazamento das imagens. Num país em que até hoje não tivemos acesso às imagens da agressão sofrida supostamente por Alexandre de Moraes no aeroporto da Itália, ou as imagens do Ministério da Justiça, do Flávio Dino, na época do 8 de janeiro. Não temos acesso às imagens de Mossoró, que agora encerraram as buscas. Era muito êxito na busca dos dois criminosos que fugiram de um presídio de segurança máxima, algo sem precedente, mas que o próprio ministro culpou o carnaval, que acontece todo ano. Também não temos as imagens, porque várias câmeras estavam ruins, mas imagem de uma embaixada nós tínhamos como ter acesso por meio de um jornal estrangeiro. Então, é esse o meme que circula, e com toda razão a cobrança mostra o absurdo da coisa. Agora, tem muito o que pode ser dito sobre essa ida do ex-presidente Bolsonaro à embaixada da Hungria, mas o meu ponto principal é o seguinte, se até a Globo, com os seus militantes petistas disfarçados de comentaristas, se até a turma da Globo já jogou a toalha, começou falando crime, justifica prisão preventiva, tornozeleira eletrônica, e agora está falando assim, é, crime, não há, o assunto é encerrado. Essa história de cinco dias, 48 horas e tudo, já cansou. Aliás, a gente estava com alguma saudade, porque ficamos aí um ano de governo Lula sem o Alexandre de Moraes, provocando esse tipo de resposta imediata. Agora, voltou. E é impressionante, aliás, um outro parêntese sobre esse assunto, como nós estamos há um ano e um trimestre de novo governo, e o assunto é Bolsonaro o tempo todo. Talvez porque essa velha imprensa não queira falar do desgoverno que ajudaram a recolocar na cena do crime, como diria Geraldo Alckmin. Olha, esse é um assunto que só concerne basicamente a Michele Bolsonaro. É ela que tem que cobrar satisfação ou não do marido por dormir fora. Cá entre nós não é um território estrangeiro, como alguns alegaram na Convenção de Viena, não é exatamente isso que está escrito. Não é como se ele tivesse fugido de alguma forma, clandestinamente, para outro país. Nenhuma decisão o impedia de entrar em qualquer embaixada que fosse. Então, não há nenhum crime nisso. Próximo assunto, né? Eles vão de factóide em factóide. As joias, o cartão de vacina, o golpe, a minuta do golpe. E mais essa que surgiu agora, não foi bem sucedida. Vão ter que partir para a próxima. Consta, não pode esquecer da baleia aí na sua lista que você estava elencando. A baleia enterraram o assunto. Parece que a baleia não quis prestar denúncia e faltou essa grande peça do tabuleiro para condenar o presidente Bolsonaro por isso. Bom, consta, vamos lembrar aqui que o ministro Alexandre de Moraes determinou a apreensão do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o passaporte está apreendido com a Polícia Federal. E aí, então, agora a defesa pede, solicita esse passaporte e anexou como justificativa um convite que Bolsonaro recebeu, então, de Benjamin Netanyahu para visitar Israel entre os dias 14 e 18 de maio. Será que esse passaporte vai ser devolvido, Carlo Cauti? Vamos ver, né? Vamos ver se o ministro vai deixar o Bolsonaro exercer o seu direito de ir e vir ou se vai ter medo que Israel não vai mais entregar o presidente para responder a todos os mil e um processos. Inclusive, Paulo, desde que o Bolsonaro começou o seu mandato, em 2022, eu até anotava, a sorte de ponto, eu comecei a anotar o tanto de processo que ele teve. Porque a gente teve, começou com o Queiroz, depois Valdo Açaí, 51 e não deu em nada. Valdo Açaí e não deu em nada. 51 imóveis, quem que lembra dos 50 e não deu em nada. A carteira de vacinação e não deu em nada. Os PICs também dos 51 e não deram em nada também. As joias também não deu em nada. A mansão dos Estados Unidos e não deu em nada. O hacker, que queriam colocar o hacker e não deu em nada também. A questão da Marielle também, não deu em nada. Descobrimos agora que não deu em nada. O Mauro Cid também não vai dar em nada. A interferência na Polícia Federal, que o Sérgio Moro, e não deu em nada também. A BIM, a BIM, não deu em nada também. Agora, a baleia. A minuta do golpe também não vai dar em nada também. O que mais temos? Então, assim, a Baixão da Hungria agora, não sei. É a pessoalmente mais processada na história do Brasil, porque em quatro anos acumulou um monte de pedido que não deram em nada, absolutamente nada. Então, assim, não vai dar em nada isso daí também. E vamos aguardar qual será o próximo capítulo que vai tentar impedir para o Bolsonaro de disputar toda e qualquer campanha eleitoral até o final da história da humanidade. Porque esse é, evidentemente, o objetivo de muita gente lá em Brasília por uma simples questão. Toda vez que tem uma pesquisa eleitoral entre Bolsonaro e o presidente Lula, Bolsonaro pode ganhar do Lula. E isso que tira o sono de muita gente no Planalto e fora dele, né? E aí, Piotr, cinco dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a visita de Bolsonaro à Embaixada. Que é o que tudo indica, deve dizer, eu não vejo nenhum problema nisso e segue a vida. Mas a questão do passaporte, para mim, é que mais me chama a atenção. Quais são as razões jurídicas para se reter o passaporte do ex-presidente? Bom, vamos lá. A história da Hungria, da Embaixada da Hungria, bom, mas se fosse para pedir asilo, já teria pedido. Não é o caso. E outra, além do que asilo, o pedido de asilo é um direito. Então, não é vou cometer um crime. Levando-se em conta a insegurança jurídica no Brasil, já tratamos desse tema aqui, convenhamos que é bastante razoável alguém pensar nessa hipótese. Mas nem isso foi levado ao cabo. Pronto, isso não vai acontecer, não aconteceu e pronto. Mas qual é a razão para manter o passaporte de alguém apreendido? E suspender, por exemplo, o direito de ir e vir, que é constitucional, inclusive de sair do país. É um ex-presidente, tem valor de ex-presidente, tem relações internacionais com quem ele ele, obviamente, personalidades com quem ele se relaciona. A questão de Israel exatamente é a posição que o ex-presidente Bolsonaro tem na defesa do Estado de Israel, depois daquele vil ataque terrorista que cidadãos israelenses, em solo israelense, sofreram de terroristas armados, um crime contra a humanidade tipificado, simples assim, simples e terrível assim, melhor dizendo. A minha questão é, onde é que se sustenta a retenção do passaporte do ex-presidente, como também de outras pessoas? O caso dele é uma investigação ainda. E aí, como o Caut fez menção, o Constantino já tinha falado antes também, uma série de investigações não foram adiante. Todas elas parecem que eram para levar definitivamente para a cadeia, numa condenação simplesmente rápida. Não, nada disso foi adiante porque eram narrativas que não se sustentavam nos fatos. Os fatos disseram claramente que aquilo não fazia sentido. Então, cada vez que aparece alguma coisa, vai reter o passaporte? Qual é a razão? Qual o argumento jurídico que tem dentro desse inquérito? O problema é que os inquéritos são todos sigilosos. Então, é difícil até fazer uma análise, porque eles são sigilosos. Você não tem conhecimento exatamente do argumento. A PGR, em vários desses inquéritos, lá atrás já se manifestou que não estava sendo ouvida, ou seja, o sistema acusatório brasileiro foi quebrado. Aí vem uma polícia federal que, pelo que se percebe, na verdade age por decisões do ministro Alexandre de Moraes por essa questão, ou seja, mas do que do ponto de vista de segurança jurídica, de constitucionalidade, do devido processo legal, do amplo exercício à defesa. O que disso tudo está sendo garantido? Daí, de novo, eu termino com a pergunta. Quais são as sustentações jurídicas para manter o passaporte do ex-presidente retido? Qual a ameaça que pode realmente justificar? O que tem no passado que poderia justificar isso? É uma medida cautelar? É uma medida cautelar. É razoável pensar em determinadas situações? Sim, é razoável pensar, mas se aplica o caso? Não me parece. Mas, enfim, os inquéritos são todos sob sigilo, então é difícil, sob sigilo, tentar fazer um julgamento mais claro das coisas. As evidências que temos não dão sustentação para isso. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa. O Estado de São Paulo, por meio do Instituto de Terras, publicou uma portaria que retira o nome de Che Guevara de um assentamento do MST. Localizado em Mirante, o espaço ganhou oficialmente o nome de Irmã Dulce, em homenagem à religiosa que recebeu a indicação ao Prêmio Nobel da Paz. O assentamento é o símbolo da primeira invasão do MST no Pontal do Paranapanema. O terreno está nas mãos do grupo desde setembro de 1991. Ao jornal Globo, o coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues, disse que foi pego de surpresa com a medida. O militante chamou a mudança do nome de autoritária. Segundo o coordenador do Movimento Invasor de Terras, o governo não ouviu previamente as famílias que vivem no local. E hoje conosco, nessa quinta-feira, 28 de março, Rodrigo Constantino, direto da Flórida. Muito boa noite, Consta. Seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Que upgrade, né? Que melhora de nome, né? Sair de Che Guevara para Irmã Dulce. Boa noite, Pioto. Boa noite, meu amigo Silvio Navarro. Boa noite, Cauti. E, acima de tudo, toda a nossa qualificada audiência de hoje. Veja, eu acho isso simbólico, mas importante de alguma maneira. Por quê? Porque as minhas críticas mesmo ao governador Tarcísio sempre giram em torno do aspecto da guerra cultural. Sempre me pareceu que o Tarcísio, por formação de tecnocrata, alguém que estava lá tocando o seu trabalho de forma eficiente, ainda no governo do PT, depois teve autonomia para virar um ministro, e um ministro importante de infraestrutura, durante o governo Bolsonaro, aí é eleito governador e tem o foco numa gestão mais eficiente para o Estado. Sempre me pareceu que ele não dava muita bola para o aspecto da guerra cultural. E isso seria um ponto fraco para ele, porque a guerra cultural é importante. E basta ver a reação. Eles querem manter as lideranças, não as famílias de assentados, as lideranças do movimento invasor do MST querem manter esse tipo de homenagem porque eles idolatram o porco assassino homofóbico, xenófobo, racista, que era Che Guevara. Eu sei que por ignorância histórica ainda tem muita gente que conhece apenas aquela foto eternizada pelo corda, com olhar no horizonte, alguém que tinha ideais. E na prática, Che Guevara era exatamente isso. Um assassino que sentia prazer ao matar ou mandar matar, um covarde, quando foi pego, isso ficou muito claro, e alguém que era racista até o último fio de cabelo, homofóbico, como até gente da própria família atestou, Então, Che Guevara era um monstro, um monstro assassino. E Irmã Dulce, alguém que foi indicada ao Prêmio da Paz. Então, a mudança é muito, muito pra melhor, mas o movimento não quer saber disso. O movimento quer idolatrar mesmo o porco assassino. Então, o simples fato de mudar o nome gera esse tipo de controvérsia, gera esse tipo de reação, e aí a gente pode ver muito bem o que o MST defende na prática. Não tem nada a ver com reforma agrária nem com assentamento. Tem a ver com revolução comunista. Sílvio Navarro, muito boa noite. A gente tem acompanhado, né, Sílvio, que o governador Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo tem enfrentado esses movimentos aí de invasão de terras como o MST desde o início aí da sua gestão e tentado fazer a regularização fundiária nessa região aí do Pontal do Paranapanema. Só pra trazer um número aqui, um dado, em janeiro desse ano, aqui em 2024, foram entregues aí mais de 1.200 títulos de posse de propriedades rurais e urbanas. E em setembro do ano passado, 2023, foram 684 títulos rurais, o que dá segurança pra essas pessoas, né, um título de propriedade, pra que elas possam conseguir crédito, pra que elas possam ter a sua terra regularizada. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, meus amigos. Cauti, Pioto, Rodrigo, boa noite pra você que nos acompanha. Olha, em relação a... numa mesma frase, você chamar o governador de autoritário, ou seja, falar em autoritarismo e a figura de Che Guevara, eu acho que já é auto-explicativo. Che Guevara, e concordo com todos os adjetivos que o Constantino usou aqui, foi homofóbico, foi um assassino, mas é o símbolo para a esquerda de tudo aquilo que não foi em vida. Então, em relação à troca do nome, acho nada mais adequado, inclusive pela escolha da irmã Dulce, que tem uma indicação ao Nobel da Paz. Bom, pessoal, é isso aí, infelizmente. Eu tava achando que hoje é sexta-feira, velho. Hoje não é sexta-feira, né? É uma espécie de sexta-feira, mas ainda não é sexta-feira, gente. Tem que tirar da minha cabeça. Amanhã, que é sexta-feira. É incrível a militontice, né? Eles acreditarem que esse cara vai, o nome desse cara, associar a ele, se associar ao nome desse cara, sabendo tudo que ele fez, tudo que ele cometeu, é algo inacreditável, é algo incrível. O poder que uma outra pessoa pode ter sobre a mente humana, né? A manipulação, o nível de manipulação que aconteceu com essas pessoas é algo surreal, gente. Surreal mesmo. Ainda bem que o nome foi mudado. Ligar o nome de um cara. Porque futuramente, né? Esse cara aí pode estar sendo desligado dessas pessoas. E com o avanço tecnológico que eles estão querendo barrar, as pessoas possam ter o conhecimento verdadeiro, né? Possam ser libertas. Como diz a Bíblia, né? Se Cristo vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Muitas pessoas não são livres. Elas são oprimidas por ideias de outras pessoas. E nesse caso aí, uma ideia esquerdista que veio para manipular uma minoria, uma pessoa certa... Não é uma minoria, né? São várias minorias que fazem um grupo gigantesco. Minorias é aquele grupo de pessoas que se identificam com... Cacaré, gato, cachorro, esse tipo de coisa aí. Então, eles... Veio para pegar esses grupos de pessoas que não se sentem representadas, que têm a mente facilmente manipulada. E flecha neles, né? Flecha neles, vamos mudar a mentalidade deles. Pessoas que não têm o mínimo de conhecimento, de estudo, de nada. Não tem, não conseguem desenvolver em área nenhuma. E aí vem o governo e fala que vai dar, que vai fazer. Vamos te dar porque você merece. Ou... Como é que fala? Sociedade opressora. Que veio para tirar o que é seu. Tirar o quê, cara? Eu nasci pobre. Quem tirou alguma coisa de mim? O governo, sim, ele tira o que a gente poderia ter, mas não riqueza. Não tem como eu ter algo. O governo tira a saúde, tira a educação, né? Entre outras coisas, saneamento. Essas coisas. Mas não tem como um empresário tirar a comida do cara que nasceu para trabalhar. A gente nasceu para trabalhar. Não tem como. Estava vendo um vídeo de uma menina hoje. Ah, eu não vou trabalhar com esses patrões opressores. Eles têm muitas comidas no mercado e não dão para... Dá por quê, mano? Por que o cara vai dar alguma coisa? O mundo é uma selva, gente. Se a gente pegar o reino animal, é um belo exemplo do que é a nossa vida. É um engolindo o outro. Não tem como. Desde namoro, casamento, mano. Imagina aí quantas pessoas que estavam na fila ali para namorar a pessoa que, sei lá, que você casou. Quantas pessoas estavam na fila do emprego que você tem. Então, é uma selva. Você teve que arrebentar com um monte de gente lá atrás, sem ver, sem perceber. Você tomou emprego de muitos caras lá atrás. Porque você se capacitou melhor e conseguiu a vaga. E aquelas outras pessoas lá ficaram sem. Isso aí não é uma selva? Aí vem. O opressor tirou o... Não dá comida para a gente. A gente tem que trabalhar. Vai. Pega uma pá. Abre um buraco no chão. E pede para alguém te jogar a terra em cima. E você, velho. Porque eu não conheço. Outro meio de sobrevivência que não seja, infelizmente, trabalhando. Tem que trabalhar, né? Grave. Artigo na Farende Poli se revela que, desde 2021, Biden trabalhava para frear governo Bolsonaro e mandar recado para oposição americana com a ajuda de autoridades e militares brasileiros. Ih! Rapaz! Isso aqui é grave, hein, gente? Isso aqui pode dar um AM grande, hein? Isso aqui pode dar um AM grande. Vamos ver os próximos capítulos disso aí. E aí E aí O que é isso?